E olha, toda segunda-feira, Mel, tem um quadro muito legal aqui no SBT e Você, que é o nosso Fazendo a Diferença. E hoje nós vamos conhecer mais um projeto lindo. Pode rodar! E no Fazendo a Diferença de hoje, eu vim até o bairro Eldorado, aqui em São José do Rio Preto, na oficina de caridade Santa Rita de Cássia, que faz e distribui enxovais para famílias que estão precisando. Francisca, me conta um pouquinho como surgiu esse projeto em que vocês fazem enxoval e entregam para as famílias necessitadas. Então, esse projeto aí, né, ele foi implantado aqui na nossa comunidade, né, em 1998. Nossa, já faz tempo. Faz tempo. Então, e desde esse projeto aí, né, a gente formou essa equipe aqui, né, para a gente estar servindo, né, a comunidade, servindo não só a comunidade, mas todo o bairro, aqueles que precisam, né, da nossa ajuda. E como é que funciona? Vocês confeccionam todas as peças desse enxoval e o que vai nesse enxoval? Sim, a gente que confecciona tudo aqui, né. Esse enxoval, então, vai, né, é um enxovalzinho básico, né, que para ajudar, né, as pessoas. Às vezes o enxovalzinho para levar no hospital, que às vezes muitas pessoas nem tem, né, para levar no hospital. Então, vai, é, são 56 peças que vão. Bastante peças. Vai, bastante peças, né, que vai um joguinho de lençol, vai a mantinha, o cobertorzinho, é, macacãozinho, é, coeiro, travesseiro. Vai o... A fraldinha vai, vai um enxovalzinho, assim, básico, né, para ajudar, né. E é tudo feito aqui por vocês. Quantas pessoas envolvidas tem no projeto hoje? Então, aqui na oficina de Santa Rita, nós somos em 12. E aí, cada uma tem o seu papel? Cada uma tem a sua função aqui. Uma? Uma corta, né, o tecido, a outra costura, a outra passa o crochêzinho, né. Eu sempre trabalhei em confecção, né, e há 26 anos eu trabalhei em confecção. E eu tinha um pensamento, quando eu me aposentasse, pudesse trabalhar voluntária, que eu ia trabalhar, procurar um projeto. E deu certo que a Santa Rita é aqui pertinho da minha casa, e eu vim aqui trabalhar. Olha, por ano, a gente tem, assim, doado 45, 46... Enxovais. Enxovais. Nossa, bastante peça. E por que você decidiu, junto com as outras pessoas, dedicar um pouco do seu tempo a fazer esse enxoval e a ajudar outras pessoas? Ah, eu, pra mim, assim, é por amor mesmo. É por amor e gratidão. Por amor, é porque eu posso estar, assim, ajudando, né, o próximo. E a gratidão, gratidão porque um dia eu fui ajudada, sabe, num projeto também. E eu sempre tive, assim, sabe, aquela vontade de trabalhar num projeto, por gratidão mesmo daquilo que eu recebi um dia. Muito bem, gente. Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E, ó, você que tá em casa também pode fazer. Eu, todo mundo. Se a gente quiser ajudar a oficina de caridade Santa Rita de Castro, a gente pode doar tecidos, linhas e materiais de costura. Tá vendo o telefone que tá aqui embaixo? Ó, é só você entrar em contato e falar com eles. 17-323-645-06, tá bom? Bate uma foto aí, ó, e ajude você também. Combinado? Tá vendo?